Olá pessoal, tudo bom com vocês? Você está na Rapidinhas do Alta Renda. Assunto de hoje sobre Acrebit. Uma nova conta digital aí, onde você pode fazer transferências e outras coisas a mais. É sobre esse assunto que iremos até aqui no canal hoje. Gente, surge aí mais uma conta digital, Acrebit. Esse é o cartão aqui na modalidade crédito pré-pago, tá? Controlado pela Brasil pré-pagos, tá? Controlado pela Brasil pré-pagos. Você já deve ter visto eu falar vários vídeos da Brasil pré-pagos e esse aqui é mais um vídeo referente a esse cartão da Acrebit. Com o cartão Acrebit, você vai acompanhar comigo na tela do vídeo. Eu vou mostrar algumas funcionalidades do cartão. Primeiramente, a ativação do cartão custa R$15,00. A mensalidade é R$5,00. Transferência entre cartões Acrebit, grátis. Saques, nos caixas 24 horas, R$7,00. Você pode usar, pagar com o celular, através do Acrebit funciona no Google Pay, tá? E pagar por aproximação com a tecnologia Contactless, tá? E você tem os benefícios do seu Vai de Visa. Também tem como comprar com Visa Checkout, tá? Então, esses são alguns dos benefícios do Acrebit, tá? Você tem como fazer depósitos através do conto do Itaú, Caixa Econômica, Santander, gerar boletos e enviar Bitcoins, tá? Então, você pode enviar Bitcoins para a carteira abaixo, tá? Você também pode enviar Bitcoins para a carteira abaixo, né? E depositar com Bitcoin, tá bom? Você pode fazer depósito via cartões de crédito também, tá? R$100,00 ou R$500,00. Também pode colocar dinheiro através de cartões de crédito, através dessa conta Acrebit, tá? Você pode transferir para outros cartões Acrebit, né? Transferir para Bitcoins, pagamento com boleto, tá? Transferência para sua conta corrente Acrebit. Transferência para sua conta corrente também. Aparece no aplicativo os gastos, o seu cadastro, o seu cartão. Você pode escolher o cartão virtual ou o cartão físico, tá? Você pode falar com Acrebit através de WhatsApp e também por e-mail. Então, é uma conta simples, digital aí, pré-paga, tá? Com outras contas pré-pagas que eu já falei no canal, né? Achei que precisaria ter na conta outras funcionalidades, benefícios, como indique, ganhe, né? Outras funcionalidades digitais aí de uma conta digital, mas ela é limitada a esses benefícios que eu acabei de falar da conta para vocês aí, tá bom? Eu quis ver esse vídeo aqui porque muitos me pedem para falar da Acrebit. Eu estava segurando esse vídeo, mas devido a muitos pedidos, eu estou trazendo para vocês aí em primeira mão essa nova conta digital que é Acrebit, onde você pode também transferir para Bitcoin. Temos algumas contas parecidas com essa daí, que você também pode transferir para o Bitcoin. Já tenho alguns vídeos mostrando sobre esse assunto. Mas essa aqui da Brasil Preparo, se não me engano, é a primeira que eu falo sobre isso daí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente à nova conta digital Acrebit, nas rapidinhas do Alta Renda.